É o DJ Bruno Prado O Mágico dos Bix Boa noite piranhas do bar Inventaram e também o pega, pega A onda agora é, a onda agora é Pega, 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 pega É o Bega Pega, pega, pega 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 Pega, 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 pega Boa noite, piranhas do pai! Inventaram e também o pega-pega! A onda agora é, a onda agora é! Pega, pega, pega... É o BEGA! Pega, 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 pega... Pega, 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 pega Pega, 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 pega no C-Pop